Atenção Atenção Vem agora tentar a primeira colocação Estão brigando cabeça com cabeça Por fora, Inhate dominou Livrou cabeça e pescoço de vantagem Com Hebe avançando com grande ação por fora Hebe passou para a segunda Avança por fora, vai tentando a primeira colocação Inhate e Hebe, Hebe e Inhate Cá por fora, Hebe dominou Livrou meio corpo, um corpo inteiro de vantagem Para Inhate na dupla, cruza a faixa Afinal, primeiro Hebe, segundo Inhate Depois Net, Ruth, Karamari E as demais, vamos aguardar o placar